Música Foi lançado hoje em São Paulo um software inovador para ajudar na solução de crimes. O Péritos foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. É um programa de computador que integra diversas ferramentas de análise de vídeos para a produção de laudes. Olá, a equipe da TV Brasil acompanhou o treinamento tático da equipe do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, para resgate de embarcação. O objetivo é treinar os policiais para evitar ocorrências durante a Copa América. A cada ano surgem no Brasil 60 mil novos casos de câncer de mama. E 99% dos registros de câncer no colo do útero tem relação com o HPV, uma doença sexualmente transmissível. As informações foram dadas hoje no evento aqui no Inca, o Instituto Nacional de Câncer, em comemoração ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que cada vez mais mulheres estão checando lares aqui no Brasil. Elas já são responsáveis por 45% das residências brasileiras. Os homens ainda são a maioria, mas estão perdendo espaço. Nossa população também está ficando mais velha. Cada vez temos mais pessoas com 60 anos ou mais de idade. E também mais pessoas estão se declarando como negras, de acordo com o último levantamento feito pelo IBGE. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a empresa Europharma firmaram um termo de cooperação científica. A empresa vai ter acesso à coleção de mais de 2 mil moléculas da universidade. Em troca, a UFRJ pode receber com os royalties dos medicamentos que vão ser vendidos pela empresa.